Música Nós estamos de volta com você hoje para te encorajar meu querido irmão, minha querida irmã Deus está com você, você nunca vai estar desamparado Aliás, esta guerra contra o inimigo, ela não é tua, ela é de Deus Deus está lutando contra o teu inimigo O que você vai fazer? Se colocar do lado de Deus Se colocar à disposição de Deus Ter as armas que é a palavra de Deus em você Agora, não é tua força que vai derrubar o inimigo, é o poder de Deus Então fique do lado de Deus Busque ele, da palavra dele Louve ele, cante a ele Exalte ele, creia nele Continue nele, persevere nele Muitas vezes, sabe, a nossa carne nos engana Você fala, mas eu estou tão bem na igreja E repito aquela vontade de voltar para aquele pecado É a tua carne que está ali Só vai ser transformada na íntegra E você vai ser novo, totalmente Transformado do dia que você pisar no céu No céu, nós vamos ter essa carne Ela não entra Nós vamos ter um corpo novo, uma nova índole Vamos ser uma nova pessoa Vamos ser vestidos Nós temos a presença de Deus em nós Mas nós estamos continuamente lutando contra a nossa carne Então não fique decepcionado com você e triste Se vem esse pensamento, sabe É a tua carne aliado àquele que está fora Que é o teu inimigo Que conhece a tua fraqueza O inimigo conhece a tua fraqueza E conhece a minha E é lá que ele vai me tentar Você acha que o inimigo vai tentar você Numa coisa que você é forte? Não Ele vai tentar você na tua fraqueza Por exemplo Eu não tenho fraqueza para o álcool Eu não gosto Já provei, né Às vezes pessoas me dão Ah, dá um pouquinho de vinho aí Para beber uma coisinha aqui Uma sidra Eu não gosto Não é algo que me dá, sabe Desejo Então não é algo que me tenta Mas eu tenho outras áreas de fraqueza Para ninguém ser melhor do que ninguém Aquilo que pode parecer tão difícil Para mim Uma tentação Para você não é nada Você é gigante E isso não te tenta Você é forte nessa área E eu sou fraca Mas naquilo que você pode ser fraco Eu sou forte Então é que ninguém se glorie Ninguém Eu sou melhor Ninguém é melhor do que ninguém Porque na minha área de fraqueza Você pode ser forte Mas na área da tua fraqueza Eu posso ser forte Então Cada um sabe a cruz que carrega A tentação que ele tem Uns é na área sensual Outro na bebida Outro na honestidade Outro com dinheiro Outro com áreas De todas as diversas Aquilo que você tem A sua fraqueza E o teu inimigo E o teu inimigo sabe A tua fraqueza Ele conhece E é lá que ele vai tentar você É lá que ele vai querer Fazer você cair Você pecar Então ele vai continuar assim E quando você sente Aquela tentação Aquela coisa Você fala Poxa, eu pensei que eu tivesse vencido Você venceu Mas o inimigo não quer Que você reconheça Que você venceu Ele vai trazer a tua lembrança Ele vai procurar Naquela área de fraqueza Ele vai atuar lá Aonde você é forte Ele não vai procurar te tentar Tá entendendo? Mas é na área da tua fraqueza Se é álcool Se é drogas Que você foi desvencilhado Deus te libertou Ele vai procurar Então você vai se firmar Em Jesus E você vai correr aos pés dele Literalmente se cair Diante dele e falar Jesus Me dá forças Me dá graça Senhor Eu não vou sucumbir A essa tentação Porque eu estou em ti Jesus E vá pra palavra de Deus E vá pra casa do Senhor Fique longe de ambientes Que promovem esse vício Que trazem a lembrança Aquele estilo de vida Você não foi liberto disso? Então não fica Se ir andando E dando oportunidade Pro diabo te tentar Fuja Corra Se você foi Viciado em pornografia Sai da internet Não fique lá Altas horas Madrugada Desliga Desliga Acaba Vai orar Vai dormir Faça outra coisa Não se coloca Naquele lugar Da tentação Então você sabe A tua área de frateza E o Espírito Santo Vai te ajudar Vai te auxiliar Vai te fortalecer Porque esse é o nosso tema De hoje Deus está agindo Persevere Não fique triste Se você sente Aquele desejo Vai te tentar mesmo Porque ele não quer Ninguém liberto Ele quer que você Volte pra ser cativo Daquele vício Mas Jesus Te libertou Para isso Se manifestou O filho Por isso que Jesus Veio Pra destruir O trabalho Do diabo As obras dele Aonde? Na tua vida E na minha Ele veio pra nós Pra nos libertar E fazer Nós fortes Então Você vai ter Essas duas frentes Pra você lutar Romano 7 Fala um pouquinho Mais explicitamente Sobre isso Eu não vou poder Parar aqui Pra ler ele tudo Porque daqui a pouco Mais nós vamos Parar Pra nós orarmos Mas eu quero te Recomendar algo Hoje Pra você Que é novo Convertido Leia Estude Vá pra Romanos Capítulo 7 Pra você entender Um pouco Sobre esta luta Que você está passando As vezes a gente Não entende Por ignorância mesmo Porque a gente Porque a gente não Lê Bíblia Por que que eu estou Assim? Vá na palavra Você vai ver Por que? Porque você tem Uma luta E Romanos 8 Também É muito importante Aliás Todo Romano 1, 2, 3, 4, 5 É um livro Curto Tem só 16 capítulos Mas é tão Tremendo Me ajuda Muito Eu sou muito Edificada É um dos livros Que eu mais amo Na palavra Eu amo Essas passagens Eu amo Honestidade de Paulo Homem honesto Porque ele Era O grande apóstolo Daquela época Homem de Deus E ele era sincero E falava Eu também luto Contra o pecado A um ponto Que ele mesmo diz Oh miserável Homem que sou Ele se expõe Ele diz Ele não fala O que que ele é tentado Mas ele fala Que ele é Que ele também luta Contra o pecado Sinceridade Honestidade E é isso que Deus Quer pra você Nada de ficar Tapando o sol Com peneira E falando Ah eu não tenho Esse problema não Eu não luto Com isso não Isso aqui não me ataca Isso aqui não me aflige Isso aqui Eu estou além disso Você não está além de nada Você tem uma Predisposição Que você tem que lutar Contra ela E você luta Nos pés Da cruz de Jesus Lá você vence Então nada de se achar E dizer que você já superou isso Nada me atinge Cuidado A Bíblia fala Cuidado para aqueles Que pensam estar De fé Para que não caia Porque a pessoa Que está se achando Que não tem nada Errado Que nada vai afligir Ela está pensando Que ela está de fé Mas ela não está Aquele que está de fé Em Cristo Sabe que ele está lá Pela graça de Deus Pela misericórdia De Jesus E pela sustência Deus sustentando ele Dependência de Deus Então não deixe o orgulho Entrar no teu coração Você pensar Que você está Além da tentação Eu já estou Nesse patamar De santidade Que nada me tenta Cuidado Porque quanto mais Você está Buscando a santidade Maior será E intensificará O ataque Sobre a tua vida Os homens e mulheres Que mais querem andar Perto de Deus Mais ataques Terão Mas não fique triste Porque Jesus Também está ali Te guardando Ele vai te sustentar Então não pense Que você está acima Que isso não te atinge Porque você é muito espiritual Porque você já está lá Cuidado com esse pensamento Sabe Deus quer que você entenda Que você Como apóstolo Paulo Foi sincero Honesto Humano Lutando contra o pecado Somos santos Lutando contra o pecado É isso que nos Classifica Eu diria né Nós somos pessoas Procurando a santidade Lutando contra o pecado Portanto hoje Essa palavra É para pessoas Que estão recém-chegadas Na igreja Sabe Não deixa O inimigo te entristecer E colocar Porque o inimigo Sempre trabalha Com acusação Por isso você vai ler Romanos 8 Que diz assim Portanto Nenhuma Condenação Existe Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Não existe Porque Jesus Você está nele E o inimigo Vai ter que condenar Jesus Para poder chegar Até você Você está em Cristo E Cristo E Cristo Não te condena Ele te aceita Ele te ama Então quando você Começa a sentir Aquela acusação Condenação Entenda algo Não é Deus Te condenando Porque Deus Não condena você Quando Deus Quer que você Sinta tristeza Pelo teu pecado Ele vai trazer Aquela tristeza No teu coração Aquele sentimento Tão Sabe Poxa Eu errei Mas ele não vai te acusar Isso não é um método Do Espírito Santo Ele não trabalha Com acusação Porque ele não é acusador O acusador É o teu inimigo Ele trabalha Com acusação Vai te acusar Dos teus pecados Passados Vai te acusar Daquela tentação Que você está sentindo Agora Falando Poxa Você está sentindo isso Por que que está errado Com você Você é um pecador Você é um santo Lutando contra o pecado Você vai ter Essa luta Então ele vai te acusar E dizer Está vendo Essa tentação Ser tentado Não é pecado Pecado é quando eu Caio naquela tentação Quando eu cedo Quando eu falo Eu vou praticar isso Eu vou errar mesmo Eu vou Aí sim Mas ser tentado Não é pecado Não é? Tem uma música na arpa Que fala Tentado não ceda Ceder é pecar Melhor e mais nobre Será triunfar Em quem? Em Jesus Então hoje o inimigo Vai trabalhar com acusação Procurar te acusar Mas lembra-se Nenhuma condenação Acusação existe Para você Que já está Em Cristo Jesus Que tremendo Em certa época Em certa época Na minha vida Eu me sentia Muito acusada Pelo inimigo Ele acusava Nas minhas fraquezas Até que um dia Estava na casa Dos meus pais Naquela época Eu estava estudando Fora do Brasil Eu estava passando Férias ali Na casa dos meus pais E eu estava passando E eu estava passando E eu estava passando Uma época muito difícil Na minha vida Eu sei que Deus ali Estava me preparando Para esse ministério Hoje Eu estava muito frágil Muito lutando ali E Deus falou comigo Ele naquela Na parede da casa Dos meus pais Tinha um quadro Que dizia assim Nenhuma condenação existe Para os que estão Em Cristo Jesus Aquele versículo Foi a minha salvação Aquilo me deu Tanta força Para entender Que eu vou vencer Nenhuma acusação Em condenação tem Porque a pior coisa É você se sentir Condenado Acusado E é isso que o inimigo Quer fazer Porque ele É condenado Ele quer que você Se sinta condenado Também O que ele sente Ele quer que você sinta Ele é invejoso Ele é condenado Ele é afadado Ele não tem esperança Ele quer que você Não sinta esperança Que você não sinta Que você se sinta Condenado Porque é o que ele é Então ele não quer Ficar sozinho Nos sentimentos dele Ele quer que todo mundo Fique também Como ele E ele vai colocar Os dados Inflamados dele Para fazer você Sentir assim Por isso tem que se Revestir Desta palavra Ter ela em você Fortalecendo Para quando vier Os ardios do inimigo Sobre a tua vida Você permanecer Forte Firme Revestido Desta Deste poder Da palavra de Deus Não subestime O poder Desta palavra Ela é poderosa A palavra de Deus Ela é nossa Âncora segura Jesus é nossa Âncora Mas ele se revela A mim Como? Pela palavra dele Ele se revela A mim Quando eu falo Com ele Em oração Quando eu jejuo Quando eu mato A minha carne O poder dele Vai ficando mais Forte na minha vida Quando eu adoro Ele Louvo ele Glorifico ele Ele vai então Se fortalecendo Na minha vida Então hoje Deus quer isso Para você E ele está Falando para você O seguinte Persevere Não pare Não deixe o inimigo Parar você Porque uma das maneiras Que o inimigo Vai querer parar você É usando a acusação Contra você É fazendo você Se sentir mal Se sentir Para baixo De coisas do teu passado Não permita Jesus Já fez Um milagre Na tua vida E ele vai continuar Por isso Ele está falando Que você Persevere Porque Deus Continua agindo Ele começou Algo muito bom Na tua vida E ele vai Continuar Deixa ele Continuar Sabe Esteja na presença Dele Na casa Dele Não deixa Nada Separar você Dele Amém Porque ele quer A tua vitória Para isso ele veio Para te dar Total Vitória Ele é A minha vitória A minha vitória Tem um nome Jesus Cinco letras J-E-S-U-S Jesus A minha vitória Tem um nome Jesus é a minha vitória Sem Jesus Na minha vida Eu não tenho vitória Ele é A tua vitória Ame-E Louve-E Busque-E Viva pra Ele Ele Morreu por você Para que você Hoje pudesse Viver Para Ele Amém Nós vamos agora Para o nosso Intervalo E nós vamos Voltar com você Fazendo algo Muito nobre Muito tremendo Vamos voltar orando Você vai orar comigo Você vai estar junto Comigo Em oração Aqui Tá bom Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau